No episódio anterior... Basta agora esse aviãozinho pousar aqui na pista de Santos Dumont? Vai se aproximar não! Vai! Falta pouco! 200! Desse cara de avião! Ah não, não vai ter freio! Vamos dar tempo! Eu vou morrer! Não, não, não! Para fazer esse episódio, a produção capturou todas as esferas do dragão para poder reviver o FlaGamer. Com ele vivo novamente, a fantástica aventura vai começar uma viagem que o FlaGamer fará só! Solitário dentro do King Air 350i na pista do aeroporto Tom Jobim neste final de noite do Rio de Janeiro, quando as luzes estão prestes a serem apagadas, é hora de decolar o nosso avião. Ao fundo, a luz amarelada refletida na Baía de Guanabara. À direita, as luzes da cidade do Rio de Janeiro. Hora de chegarmos ao primeiro destino! Estamos aqui em Melbourne, onde começa geralmente a temporada de Fórmula 1. É uma cidade com poucos prédios altos. Lá na frente nós estamos vendo o Albert Park, onde fica o circuito que a principal categoria de automobilismo corre. Porém, notamos que quando a pista não está montada, não vemos as caixas de brita, nem arquibancadas, tudo bem mais deserto. À direita, onde a gente tem a reta oposta, quando a Fórmula 1 não passa 280 por hora nessa reta, ela é utilizada como campo de golfe. Nesse trecho de pista onde costuma ser o estacionamento do campo de futebol que está logo ali à direita, são as curvas 3 e 4 do autódromo. Aproveitando que estamos na Ásia, vamos dar um pulinho lá no Japão. Lá na frente me lembra um monte Fuji com essas nuvens pesadas e brancas. Porém, na verdade, estamos chegando perto de Suzuka. Como eu estou no Japão... Diretor, põe a música aí do Jet Dego. Aqui é um local que, se eu for ver de cima, parece que eu estou voltando aos anos 50, com muito terreno descampado que serve principalmente para a agricultura do Japão. É até meio difícil de imaginar que haveria uma pista por aqui. Ali, acabei de achar o circuito de Suzuka, onde decidiu várias vezes o campeonato de Fórmula 1. A história conta que até a década de 50, esse terreno era uma enorme plantação de arroz. A Microsoft levou tão a cabo que parte da Curva Spur foi engolida pela plantação. Levantando o voo... Chegamos aqui no Oriente Médio. Estamos passando por cima do Bahrein. Nessa parte, por incrível que pareça, bem mais urbanizada que a região de Suzuka. Porém, lá na frente podemos enxergar o deserto. Pra quem não tem um PC da NASA pra rodar Flight Simulator 2020, essa pode ser uma cidade ideal pra você jogar. No circuito de Sakhir, fica muito perto a uma pista de pouso e decolagem que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a pista de cavalo Hachir. O traçado parece um oval de Pócono. Esse prédio perto do autódromo é a Universidade do Bahrein. Imagine o barulho dos carros durante as aulas nessa faculdade. Ali, ó... A base aérea de Sakhir. No absoluto meio do nada, que eu acabei de falar. E estamos vendo a pista. Aproximando vocês, vocês vão ver a curva 1 e 2. Tem um cartódromo ali à direita. Seguindo viagem, chegamos a Azerbaijão. Como é um circuito de rua, é um pouco complicado de achar as ruas do circuito. Fica mais ou menos ali em frente, onde notamos o mar. Voando à direita, vamos passar aqui por cima da reta dos boxes. Ali, ó... Tem até um asfalto meio escurinho. É uma pena que senti falta da modelagem do castelo. Parece mais uma mini favela. Aqui do outro ângulo, você pode notar bem baixinho. Que decepção. Agora chegamos aqui à noite na Bélgica. Não dá pra enxergar absolutamente nada. Vou ter dificuldade de pousar esse jato aqui no aeroporto La Salvenier. Pronto! Ainda bem que pousamos. Vamos trocar pra um avião mais lento, que o próximo circuito precisa ser sobrevoado com mais calma. Vamos pegar esse 330LT. Caramba, ele decora fácil! Opa! O bancho dele é muito sensível. E esse mau tempo também não ajuda muito. Ali em frente, estamos vendo o autódromo de Spatrancoxan. Sobrevoando aqui da curva 1. Alruja é uma parte com muita árvore. À direita, o trecho mais sinuoso do circuito, que seria o Setor 2 e o Cartódromo. Vamos tentar virar aqui à esquerda, porque ainda dá pra ver as estradas que faziam parte do traçado antigo de mais de 14 km. Ainda, depois de 40 anos, é uma área muito rural, com muitas casas. Nada muito diferente dos anos 70, mas notamos que a maior parte do traçado ainda continua intacto. Agora, sobrevoando a pista pelo trecho sul, mais ou menos na área que o Urbute bateu em 2001. Nem imaginava que tinha um rio cortando esse circuito ao lado dessa reta. Estamos passando aqui pela Bus Stop, e aí os pilotos morrem naquele pé de embaixo, sinalizando a chegada largada. Daqui não estamos muito longe do nosso próximo destino, que é a Alemanha. Temos combustível pra isso. Também numa área muito montanhosa e bem campestre. É até um pouco difícil achar o circuito que eu tô pensando. Caramba, não consigo enxergar nada daqui de cima. Não há nenhum ponto de referência. Ali eu tô vendo uma caixa de brita. Parece que eu tô perto da Floresta Negra. Tô contornando aqui o circuito no sentido oposto, até chegar ao trecho que a Fórmula 1 vai correr. Que tá bem ali em frente. Aqui é o autódromo de Nürburgring. À esquerda você vê o último setor. E agora eu tô sobrevoando o setor 2 da pista. Mais à frente ali tá na reta dos boxes. Se eu seguir reto, vou voltar ao trecho da Floresta Negra. Que é uma reta oposta enorme. Esse retão aqui é o melhor ponto de ultrapassagem quando se tem corrida de Endurance. Vamos curtir um pouco a parte antiga. Esse setor mais sinuoso que eu tô voando é bem complicado de carro. Ali o Herping com a parte da pista de concreto. Aqui nesse trecho só tem árvore para os dois lados. Parece a estrada do Catonho na sua capa. Praticamente inacessível para o público que assiste a corrida. Finalmente chegamos na área que entramos na pista. Acho que Hockenheim não tá longe. No caminho achamos algumas torres de energia elétrica. Olha só que legal. Hockenheim é uma pista bem privilegiada pois fica a menos de 2km de um aeroporto atrás de mim de mesmo nome. Ali é a pista da Alemanha. E infelizmente a qualidade da textura não tá muito legal. Parece mais um estacionamento. Um acampamento de carros ao redor da pista. E a parte antiga de Hockenheim já foi engolida novamente pela floresta. Está irreconhecível. Ali o aeroporto de Hockenheim. Chegamos na Itália e confesso que demorei mais de 10 minutos para achar o circuito de Monza que fica dentro do parque de mesmo nome. Ali o oval, infelizmente tem a ondulação bastante chapada daqui de cima. Mas uma região dentro de uma floresta e mesmo com poucos prédios ainda sofre uma leve variação de framerate do jogo. Vamos sair da pista aqui entre as duas pernas de Legends. Chegamos na Áustria. Outra pista ainda bem perto do aeroporto. Região montanhosa também. Aqui estamos sobrevoando a Red Bull Ring. Infelizmente o terreno me parece... Ai que susto! Caramba! Quase bateu o avião agora. Como estava falando, o terreno parece que foi feito antes da reforma pela Red Bull. Atrás dessa montanha, ainda vemos resquices do traçado antigo. Que poderia muito bem ser reformado e utilizado como traçado alternativo. Saindo de Zellweck, estamos sobrevoando Nice na França. Na procura pelo circuito mais charmoso do mundo. Está ali embaixo, estamos sobrevoando o pequeno país de Mônaco. O terreno poderia ter sido melhor modelado. Está um pouco irreconhecido sem alguns trechos que fazem parte do circuito de rua. Algumas ruas tem uma inclinação um pouco esquisita. E ali à direita está o túnel de Mônaco. Estamos passando novamente pelo setor da piscina. Agora vou passar bem rente pelo cassino de Mônaco para mostrar a vocês em detalhes. Voltando ao terreno bem rural da Inglaterra, estamos chegando perto da pista de Silverstone. Que ironicamente costumava ser o aeroporto. Mas infelizmente não dá para tentar um pouso. Esse trecho já foi ocupado pela pista Stowe. A esquerda está reta de largada. Ali em frente está a parte antiga do autogramo. Vamos passar agora pela cópice e a reta oposta. Com o prédio ocupando metade da reta. Não sei como esse avião aguentou o Oceano Atlântico. Mas agora estamos sobrevoando o Canadá. Ali à esquerda está a cidade de Montreal. Mas temos que sobrevoar por cima desse rio enorme que está na nossa frente. E pintado de azul no mapa. Para encontrarmos a Ilha de Notre-Dame. À esquerda está meu circuito favorito. E à direita o lago artificial que foi usado nas Olimpíadas de 76. À esquerda o trecho da reta oposta engolido pelas árvores. Mais à frente ficariam os boxes antigos utilizados na versão traçada dos anos 80. E aquela estrutura que tem perto do circuito ali está parecendo uma bola de lã. Aqui é o trecho que o paninho bateu em 97. E vamos seguir o rio de novo em direção aos Estados Unidos. Tem uns arranhões estranhos no vidro da minha aeronave. Espero que não seja nada. Chegamos aqui em Austin e ali em frente já vemos o autódromo. Infelizmente tem aquela torre de observação super alta que circunda as curvas 16, 17 e 18. Que lembra o circuito da Turquia. Ali a reta oposta e a subida para a curva 1. E a frente é parte do primeiro setor da pista. Ali o cartódromo do circuito das Américas. Essa reta oposta é muito longa mesmo. Do lado de fora da reta vemos o local onde as pessoas acampam para acompanhar as corridas. Bem, estamos no México. Ainda não, faltam uns ajustes aqui. Pronto, agora sim estamos no México. Até o meu mapa VFR é amarelado nesse país. E estamos à procura pelo tão famoso autódromo Hermanos Rodrigues. Nossa, tá uma neblina muito espessa aqui. Sempre me falaram que é um país muito poluído. Mas não imaginava que iriam simular num Flight Simulator isso. Caramba, meu vidro tá muito embaçado. Como é que eu vou voar? Não enxergo nada. Não enxergo um palmo à minha frente. Parece eu sem óculos. Onde está o botão do desembaçador aqui no painel? Outro circuito perto do aeroporto. Ali o estádio fora o sol. O jogo entende as arquibancadas como prédios. E por fim chegamos aos Emirados Árabes à noite em outra cidade excelente para voar para quem não tem PC da NASA. Já ao entardecer a cidade toda acesa. Ali em frente já vemos o prédio do parque de diversões da Ferrari que fica em frente à pista de Abu Dhabi. E a pista não tá bem iluminada. Algumas cruvas esqueceram de pagar a conta de luz. E não vemos o prédio 3D do hotel Cafona RGB. Ele tá chapado na textura. Ô vontade de fazer um atentado nessa pista Cafona. Sobrevoando o parque de diversão da Ferrari agora tá na hora de voltar pra casa. Vamos pousar agora pra pegar o jato pra ir pra casa. Vai ser uma viagem muito longa. Música Música Chegamos de novo no Rio de Janeiro. Pra não ter que pagar muito Uber vamos pousar na pista do Campo dos Afonsos na Zona Oeste. Enquanto sobrevoamos Campo Grande quero agradecer a todos os membros que nos patrocinam e nos apoiam todos os meses nesse canal. Sem o apoio de vocês não teria sido possível essa enorme viagem internacional com direito a pilotar 3 aviões ao redor do mundo. O nosso clube de membros tem benefícios exclusivos como lives exclusivas e acesso antecipado a vídeos. Clique no botão seja membro e confira. Vamos colocar aqui o flex no ângulo máximo. Passando por cima da Sulacap. Alinha. Parece que eu não vou morrer de novo porque não tenho mais esferas do dragão. Ai meu pai. Ufa, pousou. Pousou. Para, para. Agora eu vou estacionar. Para, para, para. Senão eu vou destruir o Marechal Hermes. Para. Fui na grama. Ufa. Ai, graças a Deus. Estão todos bem aí na produção aí atrás? Bem, com esse pouso maravilhoso encerramos o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado da nossa viagem. A Flá Gamer Airline agradece a sua preferência.